O programa Saber Direito desta semana é com o professor Flávio Martins. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um prazer muito grande estar aqui na sua companhia para mais uma edição do programa Saber Direito. O meu nome é Flávio Martins e sou professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal. E nesse curso Saber Direito, o tema que nós abordaremos no decorrer de algumas aulas é Teoria Geral da Constituição. Teoria Geral da Constituição. E o tema de nossa aula de hoje é Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo. Mas você pode se perguntar, mas o que é Constitucionalismo? Eu te explico. Constitucionalismo nada mais é do que um movimento social, político e jurídico cujo objetivo principal é limitar o poder do Estado através de uma Constituição. Limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. Essa é uma definição, digamos assim, que nas palavras do professor José Joaquim Gomes Canotilho, professor da Universidade de Coimbra, é o Constitucionalismo moderno. Então, preste atenção. Constitucionalismo, como eu disse, tem como objetivo central, tem como objetivo principal limitar o poder do Estado, limitar o poder do Estado através de uma Constituição. E você poderia se perguntar, mas quando começou esse Constitucionalismo? Quais são os seus antecedentes históricos? Veja, os antecedentes históricos do Constitucionalismo são bastante remotos. Ele não começou, o Constitucionalismo não começou no século XVIII, como alguns poderiam imaginar na Inglaterra, nem no século XIII. O Constitucionalismo é bastante antigo. Aliás, existe uma nomenclatura chamada Constitucionalismo antigo. É o Constitucionalismo da Antiguidade. É o Constitucionalismo ocorrido até o século V. Basicamente, os antecedentes remotos do Constitucionalismo da Antiguidade podem ser mencionados, podem ser explicados da seguinte maneira. Bem, segundo o alemão Karl Lowenstein, um Constitucionalista de renome, um Constitucionalista bastante importante, o Constitucionalismo da Antiguidade pode ser encontrado em duas localidades diferentes. Primeiramente, o Constitucionalismo junto ao povo hebreu. Karl Lowenstein chegou a identificar o Constitucionalismo no povo hebreu através da figura dos profetas. Segundo ele, os profetas, eles tinham, dentre outras atribuições, a atribuição de fiscalizar, a atribuição de analisar os atos do poder público, verificando se aqueles atos do poder público eram ou não compatíveis com o texto sagrado, eram ou não compatíveis com o texto bíblico. Portanto, meus amigos, aí está um antecedente bastante remoto do Constitucionalismo. Mas não só esse. Ainda na Antiguidade, outro exemplo de Constitucionalismo antigo nós encontramos junto à Grécia Antiga. A Grécia Antiga. Nas cidades-estado gregas. Principalmente aquelas duas mais famosas. Atenas e Esparta. No caso de Atenas, por exemplo, havia até mesmo algumas ações que podiam ser ajuizadas pelo cidadão grego e que serviam para analisar, para fiscalizar, para controlar os atos do poder público. Portanto, meus caros amigos, em resumo, saiba que esse Constitucionalismo encontra seus antecedentes bastante remotos na Antiguidade, até o século V. Agora, vamos dar um salto na história e vamos chegar no século XIII, até o século XIII. De fato, no século XIII, temos um documento dentre os mais importantes da história do Constitucionalismo. No século XIII, nós temos a chamada Magna Carta de 1215. Talvez você já tenha ouvido falar desse documento. A Magna Carta de 1215. A Magna Carta de 1215, ela foi outorgada pelo rei inglês, João I, mais conhecido como João Sem Terra. Alguém poderia se perguntar, mas que nome esquisito para se dar a um rei, João Sem Terra, ou Lackland, em inglês? Ele tem esse apelido porque, de fato, de todos os irmãos, foi o que não recebeu de seu pai, o rei falecido, nenhuma herança territorial. Portanto, daí o apelido João Sem Terra. E João Sem Terra, no ano de 1215, outorgou esse documento em inglês, a Magna Carta de 1215. Em resumo, a Magna Carta é um documento no qual o rei reconhece a existência de uma série de direitos do povo inglês. Uma série de direitos do povo inglês. Principalmente, propriedade, liberdade, dentre outros direitos. Alguém poderia imaginar, então, João Sem Terra, esse rei da Inglaterra, deve ser um rei adiante de seu tempo, deve ser um rei extremamente moderno, garantista, não é bem assim. João Sem Terra, meus caros amigos e amigas telespectadores, João Sem Terra foi um tirano. João Sem Terra, ele foi considerado um dos reis que mais tributou na Inglaterra. Tanto que você, talvez ainda criança, já tenha visto João Sem Terra numa história lendária. João Sem Terra nada mais foi do que, na lenda de Robin Hood, aquele que subtraía dos ricos para dar aos pobres, João Sem Terra era exatamente o principal inimigo de Robin Hood, o príncipe John. Portanto, João Sem Terra, historicamente, foi visto como um dos reis que mais tributou na Inglaterra. E ele foi obrigado, obrigado a assinar esse documento. Obrigado a assinar a Magna Carta de 1215. Pressionado, pressionado pelos barões ingleses, ele foi obrigado a reconhecer essa série de direitos ao povo inglês. Mas, indubitavelmente, a Magna Carta de 1215 é um dos documentos mais importantes para esse constitucionalismo, para esse movimento que nós estamos estudando aqui. A Magna Carta, ela teve mais essa importância histórica do que uma importância prática. Eu te explico o porquê. O próprio João Sem Terra, ele se recusou a aplicar a Magna Carta de 1215, já que ele foi pressionado a assinar esse documento pelos barões ingleses. Portanto, ele foi obrigado, ele se recusou a cumprir. Os reis que o sucederam, também se recusaram a cumprir a Magna Carta de 1215 e mais. Até o Vaticano considerou que a Magna Carta, o Vaticano à época, considerou a Magna Carta um documento rebelde, que, portanto, não deveria ser cumprido. Então, em resumo, a Magna Carta tem sua importância histórica, mas pouca importância prática. Essa importância prática só começou, de fato, na Inglaterra, principalmente no século XVII, quando alguns documentos ingleses reafirmaram valores da Magna Carta de 1215. Documentos como Petition of Rights, Bill of Rights, habeas corpus act. Portanto, o movimento constitucionalista tem, no século XVII, na Inglaterra, esse aspecto extremamente importante. Direitos outrora previstos na Magna Carta de 1215 são, agora, mais concretizados por meio dessas legislações do século XVII. Dando mais um salto, agora, na história. No século XVIII, no século XVIII, temos dois documentos extremamente importantes. Dois documentos que mudam a história do constitucionalismo. Eu estou falando da Constituição Norte-Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791. Veja, de forma equidistante, exatamente no meio dessas duas constituições, temos a Revolução Francesa de 1789. Portanto, impossível esquecer essas duas constituições. A Constituição Norte-Americana de 1787, que, aliás, é a mesma até hoje. E a Constituição Francesa de 1791. Meus amigos, com essas duas constituições, a Norte-Americana e a Francesa, o constitucionalismo se espalhou para o mundo inteiro. O constitucionalismo atravessou fronteiras. Primeiramente, o constitucionalismo se espalhou por toda a Europa e cada monarquia autoritária, cada monarquia absolutista foi, pouco a pouco, caindo por terra. Por exemplo, tivemos a primeira Constituição espanhola, a chamada Constituição de Cádiz, de 1812. Depois tivemos a primeira Constituição de Portugal, a Constituição portuguesa de 1822. Aliás, no caso da Constituição de Portugal, há algo interessante a mencionar. No início do século XIX, eu te pergunto, onde estava o rei de Portugal? Onde estava Dom João VI? Onde estava o rei de Portugal no início do século XIX? Meus amigos, ele estava no Brasil. Veio para cá, como todos nós sabemos, fugindo de Napoleão. E acabou ficando por aqui mesmo. E acabou ficando por aqui. Mas muitos se perguntam, por que ele voltou para Portugal? E eu te respondo, ele voltou para Portugal por causa do constitucionalismo. Na realidade, sabedores de que a Espanha acabara de fazer a sua Constituição, o povo português também decidiu fazer a sua Constituição. Tanto que houve a Revolução do Porto, no início do século XIX, E aí, a população portuguesa, o povo português, redigiu a Constituição de Portugal. E, pasme, a revelia do rei Dom João VI. Dom João VI não participou da elaboração da Constituição de 1822. Na realidade, ele foi obrigado a retornar para Portugal. Ele foi obrigado a regressar para Portugal, sob pena de deixar de ser rei de Portugal. E olha que fato histórico interessante. Ao chegar em Portugal, no momento em que o seu navio chegou em Lisboa, só permitiram que Dom João VI descesse para a terra caso ele jurasse cumprimento à Constituição portuguesa que acabara de ser feita. Portanto, minha gente, veja a força, a força irresistível desse movimento constitucionalista. Tivemos, então, a primeira Constituição portuguesa de 1822. E, claro, tivemos a primeira Constituição brasileira de 1824. Outorgada por Dom Pedro I, tivemos, então, a primeira Constituição de 1824. E Dom Pedro I sabia que a única forma de se legitimar no poder, a única forma de continuar sendo rei do Brasil, seria realmente por meio de uma Constituição. Portanto, meus amigos, constitucionalismo é isso em poucas palavras. É esse movimento social, político, jurídico, cujo objetivo é limitar o poder do Estado. Tivemos vários marcos históricos do constitucionalismo, como eu lhe falei. Tivemos aí o constitucionalismo antigo, na Grécia Antiga, junto ao povo hebreu. Tivemos o constitucionalismo no século XIII, por meio da Magna Carta de 1215, no século XVII, na Inglaterra. No século XVIII, com aquelas duas constituições, norte-americana, constituição francesa. E aí eu te pergunto, e o constitucionalismo hoje? Qual é a situação do constitucionalismo nos dias de hoje? Eu te falo. O constitucionalismo hoje recebe um outro nome. O constitucionalismo hoje recebe o nome de neoconstitucionalismo. Hoje, nós vivemos o neoconstitucionalismo. É um constitucionalismo diferente. É um constitucionalismo mais avançado. É um constitucionalismo fruto de uma série de princípios constitucionais do século XX. Portanto, saiba que o constitucionalismo evoluiu ao longo dos séculos até chegar no constitucionalismo atual, que é o neoconstitucionalismo, que é o tema principal do nosso encontro de hoje. esse neoconstitucionalismo. Antes de abordarmos o neoconstitucionalismo, me permita falar com vocês sobre algumas outras espécies de constitucionalismo. Algumas outras modalidades de neoconstitucionalismo. Veja só que interessante. Primeiramente, nós temos o constitucionalismo social. Constitucionalismo social. O que significa isso? Constitucionalismo social. É simples. Constitucionalismo social nada mais é do que a previsão, na Constituição, dos chamados direitos sociais. Então, o constitucionalismo social é isso. É a previsão constitucional dos direitos sociais. Por exemplo, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à alimentação. Então, é a previsão constitucional de direitos sociais. Quando começou esse constitucionalismo social? Quando surgiu esse constitucionalismo social? Bem, ele surgiu primeiro na Constituição do México, de 1917. Mas ele se tornou mais conhecido, ele se tornou mais importante com a Constituição alemã, conhecida como Constituição de Weimar. Constituição de Weimar, de 1919. Antes desse constitucionalismo social, nós tínhamos um constitucionalismo liberal. É aquele em que a Constituição previa, basicamente, os direitos individuais das pessoas. Fruto integral do liberalismo. Então, a Constituição previa os direitos individuais e cada pessoa tentava sobreviver com aqueles direitos fundamentais, o Estado não interferiria nesses direitos individuais. Com o Estado social é diferente. Com o constitucionalismo social é diferente. Portanto, agora, a Constituição passa a prever direitos sociais. No Brasil, qual foi a primeira Constituição brasileira ao prever o constitucionalismo social? Bem, a primeira Constituição brasileira a fazê-lo foi a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 foi a terceira Constituição brasileira, não é? Antes dela, portanto, nas duas primeiras Constituições, a Constituição de 1824 de Dom Pedro I e a Constituição Democrática de 1891 eram constituições liberais. Um constitucionalismo liberal. Com a Constituição de 1934, muda a história, temos um constitucionalismo social. Previsão constitucional de direitos sociais. E, muito bem, outro tipo de constitucionalismo que nós temos. Falei do constitucionalismo social. Outro tipo de constitucionalismo bem interessante é o chamado transconstitucionalismo. Transconstitucionalismo. O que significa isso? Transconstitucionalismo. Eu te explico. Essa expressão, transconstitucionalismo, foi elaborada pelo constitucionalista Marcelo Neves. Marcelo Neves é o criador dessa expressão transconstitucionalismo, que eu te explico melhor o que é. Transconstitucionalismo nada mais é do que a relação que há entre o direito interno e o direito internacional para a melhor tutela dos direitos fundamentais. Estão repetindo. Eu vou te dar um exemplo que nós podemos extrair dessa obra de Marcelo Neves. Marcelo Neves dá um exemplo interessante, curioso, da direção de um veículo automotor Na qual o motorista, por vezes, olhando no espelho retrovisor Ele não consegue ver o veículo que está tentando ultrapassá-lo Isso acontece por vezes, é o chamado ponto cego do automóvel E segundo Marcelo Neves, isso também acontece com a Constituição De fato, muitas vezes a Constituição não consegue prever um determinado fato da vida A Constituição não consegue imaginar uma situação da vida, um caso concreto Eu vou te dar um exemplo da Constituição brasileira Você já deve ter ouvido falar, seguramente já deve ter ouvido falar dessa frase A frase é, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo Esse é um princípio constitucional importante Mas eu te pergunto, mas em que artigo da nossa Constituição esse direito está previsto? Em que artigo da nossa Constituição está escrito que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo? Cuidado, não está escrito A Constituição brasileira não prevê expressamente esse direito De que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo A Constituição não prevê Mas calma, calma, calma O artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica Prevê expressamente essa frase O artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica Asegura que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo Então, meus amigos, qual a importância desse transconstitucionalismo? Transconstitucionalismo é exatamente isso Essa relação entre o direito interno e o direito internacional Para melhor tutela dos direitos fundamentais Se nós combinarmos, então Se nós combinarmos o direito interno O artigo 5º da Constituição, dentre outros artigos Mas também os tratados internacionais sobre direitos humanos Conseguiremos tutelar essa situação É por isso, então, que no Brasil Ninguém, de fato, ninguém É obrigado a produzir provas contra si mesmo Tudo bem, meus amigos Interessante, então, não é? Essas várias nuances sobre o constitucionalismo Mas seria bastante interessante Que um aluno pudesse nos fazer alguma indagação Acerca daquilo que foi explanado até esse instante Até porque, como professor, nada melhor do que responder as perguntas dos alunos E no programa de hoje Nós temos aqui, de fato, uma pergunta Que nos foi elaborada Vejamos a primeira pergunta do programa de hoje Vejamos o que o aluno tem a dizer Olá, professor Meu nome é Lucas Galvão E eu queria saber qual a influência da Magna Carta De 1215 no direito brasileiro Bem, Lucas Galvão Parabéns pela sua pergunta Qual a influência da Magna Carta Na Constituição Brasileira Da Constituição Brasileira de 1988 Há uma importância, sim Meus caros amigos e amigas A Magna Carta de 1215 De fato, como eu falei para vocês Ela não teve uma importância prática Magna Carta de 1215 Ela teve uma importância histórica E essa importância histórica Da Magna Carta de 1215 Atinge, sim, o direito brasileiro Tanto que Alguns direitos que nós temos Na Constituição de 88 Nasceram na Magna Carta de 1215 Nasceram na Magna Carta de 1215 Vou te dar dois exemplos Primeiro exemplo, o habeas corpus O habeas corpus O famoso habeas corpus Aquele remédio constitucional Aquela garantia constitucional Destinada a tutelar a liberdade A liberdade de locomoção A liberdade de viver O habeas corpus Embora não com esse nome Tem sua origem remota Na Magna Carta de 1215 Outro exemplo ainda mais importante O devido processo legal A expressão famosíssima Devido processo legal Que está prevista na Constituição brasileira No artigo 5º Inciso 54 O devido processo legal Meus amigos É uma expressão que aliás Vem do inglês Due Process of Law E essa expressão Tem origem remota Na Magna Carta de 1215 Na realidade Essa expressão Due Process of Law Não estava Na Magna Carta de 1215 Lá se usava Uma outra expressão Lá se usava a expressão Lei da Terra Law of the Land Law of the Land Na verdade dizia assim A Magna Carta Ninguém será processado Ninguém será privado Da sua liberdade Ninguém será privado De seus bens Se não for julgado Segundo a lei da Terra The Law of the Land Então meu amigo Lucas Galvão E demais telespectadores A Magna Carta de 1215 Tem sim Uma importância Uma influência No direito brasileiro Na medida em que Alguns direitos fundamentais Que nós encontramos hoje Na nossa Constituição Tem origem remota Na Magna Carta De 1215 Tudo bem? Voltando Ao nosso assunto central Voltando ao constitucionalismo Bem Eu disse para vocês então Que existem várias modalidades De constitucionalismo Mas até agora Eu falei de duas delas Eu falei do constitucionalismo social Ou seja A previsão constitucional Dos direitos sociais Que no Brasil Começou na Constituição Brasileira de 1934 Eu falei do Transconstitucionalismo Que segundo muitos É o futuro Do constitucionalismo Porque essa relação Estreita que há Entre o direito interno E o direito internacional Para melhor tutela Dos direitos fundamentais Mas existem Algumas outras Hipóteses De constitucionalismo Que eu lhes digo agora Existe uma nomenclatura Que você encontra Em todos os livros Chamada Constitucionalismo do futuro Ou Constitucionalismo do porvir O que é isso? Essa expressão Constitucionalismo do futuro Ou constitucionalismo do porvir Foi criada por um Constitucionalista argentino Chamado José Roberto Dromi E José Roberto Dromi Cunhou essa expressão Constitucionalismo do futuro Ou constitucionalismo do porvir Segundo ele Esse constitucionalismo do futuro É uma previsão De como serão As próximas constituições Como será O constitucionalismo do amanhã Como será O constitucionalismo Das novas gerações E podemos definir Esse constitucionalismo do futuro Dessa maneira Constitucionalismo do futuro As futuras constituições Segundo José Roberto Dromi Elas serão basicamente Cunhadas Baseadas Lastreadas Em alguns Valores fundamentais Então as constituições do amanhã Elas serão baseadas Em alguns valores E basicamente eu vou lhes dar Dois desses valores Alegados por José Roberto Dromi Dois valores A solidariedade E a veracidade Dois valores que eu destaco Na teoria de José Roberto Dromi Solidariedade E veracidade Primeiro solidariedade A palavra solidariedade É por nós conhecida Não é? É a colaboração recíproca É o apoio mútuo O apoio recíproco De todos Em favor de todos Solidariedade Segundo José Roberto Dromi As constituições do futuro As constituições do amanhã Devem prestigiar A solidariedade E atenção meus caros amigos Para uma informação importante A constituição brasileira Ainda que de forma inicial Ainda que de forma incipiente Ela adota A solidariedade Prevê expressamente A solidariedade Basta ver O artigo terceiro Inciso primeiro Da constituição federal O artigo terceiro Inciso primeiro Da constituição federal O artigo terceiro Ele traz os objetivos Da república Os objetivos da república Basicamente Dentre os objetivos Da república Que temos E são vários objetivos Da república Como por exemplo Garantir o desenvolvimento Nacional Erradicar a pobreza E a marginalização Reduzir as desigualdades Sociais e regionais Promover o bem de todos Acabando com todas as espécies De discriminação Mas O objetivo que eu destaco Para essa aula de hoje É o artigo terceiro Inciso primeiro Que diz Construir uma sociedade livre Justa E solidária Construir uma sociedade Solidária É um dos objetivos Da república Federativa do Brasil Ou seja O princípio da solidariedade Já aparece No artigo terceiro Inciso primeiro Da constituição federal E não só nele Nós encontramos também O princípio da solidariedade No artigo quarto Da constituição federal Artigo quarto O artigo quarto Traz os princípios Que regem as relações Internacionais Como o Brasil Vai se relacionar Com outros países Então ou seja Há esses princípios Dentre esses princípios Que regem as relações Internacionais Nós temos um princípio Que eu destaco O princípio chamado Cooperação entre os povos Para o progresso Da humanidade Cooperação entre os povos Para o progresso Da humanidade Meus amigos O que é isso? É a solidariedade No plano internacional Os povos Se auxiliando Reciprocamente Os povos Se auxiliando Mutuamente Para o bem Coletivo De todo o planeta De toda a população Do mundo Então em resumo A solidariedade Já aparece Ainda que pouco Mas já aparece Na constituição brasileira E sabe o que é o mais interessante De tudo isso? É que o Supremo Tribunal Federal Já proferiu Decisão Importante decisão Baseada Dentre outros fundamentos Baseada no princípio Da solidariedade Eu estou falando Da ação direta De inconstitucionalidade Que analisou A constitucionalidade Da lei De biossegurança Essa lei Teve como relator O ministro Carlos Aires Brito E basicamente O que O que disse O ministro Ministro Carlos Aires Acerca Da Da constitucionalidade Da lei de biossegurança Eu lhe digo Lei de biossegurança Pra você entender É a lei que permite Aquela manipulação Genética De embriões humanos Não é? Então basicamente Sacrificamos Um embrião humano Nesse instante Pra fim De pesquisa científica E o que disse O STF Acerca dessa lei O Supremo disse O Supremo disse Que essa lei É constitucional Supremo disse Que essa lei É constitucional Haja vista Que Um dos argumentos Foi esse Solidariedade Sacrificamos Uma vida Agora Em formação Para salvar Inúmeras outras vidas Em decorrência Da pesquisa Científica Da cura de doenças Em busca Da cura de doenças Então meus amigos O que eu quero te dizer É que essa solidariedade Portanto Faz parte Do chamado Constitucionalismo Do futuro E que já está Na constituição brasileira E que já chegou A fundamentar Decisão do Supremo Tribunal Federal Acerca disso Outro Outro valor Constitucional Que eu lhe falei Acerca Do constitucionalismo Do futuro É a veracidade Veracidade Segundo José Roberto Drôme A veracidade Significa o seguinte As constituições Do futuro As constituições Do amanhã Não podem fazer Promessas vazias Não podem fazer Promessas Irrealizáveis A constituição Deve ser honesta A constituição Deve ser sincera Sem fazer Promessas De difícil Realização Tudo bem Meus caros amigos Então até agora Eu falei pra vocês Sobre Constitucionalismo Social Falei sobre Transconstitucionalismo Falei sobre Constitucionalismo Do futuro Ou Constitucionalismo Do por vir Há outras modalidades Também Veja só Temos o chamado Constitucionalismo Transnacional Constitucionalismo Transnacional Não confunda Constitucionalismo Transnacional Com Transconstitucionalismo Constitucionalismo Transnacional É a possibilidade De se elaborar Uma só Constituição Uma só Constituição Para Vários Países Então a possibilidade De se elaborar Uma só Constituição Para vários Países Por exemplo Isso quase Aconteceu Quase aconteceu Há uns 10 anos Na Europa Na União Europeia Então houve Uma vontade Uma vontade Que quase Que quase se realizou De se ter Europeia Mas se houvesse Seria ela fruto Desse Constitucionalismo Constitucionalismo Transnacional Constitucionalismo Transnacional Há outras modalidades Também Meus caros amigos De Constitucionalismo Mas antes De estudá-las Eu gostaria De ouvir Mais uma pergunta De um aluno Até porque Como eu disse Outrora Ouvir os alunos É de fato Aquilo que Nós professores Mais gostamos De fazer Auxiliá-los É realmente A dádiva De nossa profissão E vejamos Se há mais Alguma pergunta Acerca disso Vejamos Meu nome é Nayane Professor Eu gostaria De saber Qual a importância Dos tratados Internacionais Sobre direitos Humanos No direito Brasileiro Importantíssima A sua pergunta Muita gente Pensa Que tratados Internacionais Não tem importância Para o direito Brasileiro Até porque Pensam Ah, esses tratados São internacionais Eles valem Para fora Do Brasil E não é verdade No constitucionalismo Atual Eu já falei Para vocês De parte Dessa importância Dos tratados Internacionais Sobre direitos Humanos Lembra O que eu disse Do transconstitucionalismo A relação Entre o direito Interno E o direito Internacional Para melhor Tutela Dos direitos Fundamentais Se nós Combinarmos Bem O artigo Quinto Da constituição Com o artigo Oitavo Do pacto De São José Da Costa Rica Conseguiremos Tutelar melhor Aquela situação Por exemplo Daquele que é Obrigado Assoprar Assoprar no bafômetro Que é Daquele Depoente Que é Obrigado A depor Ninguém É obrigado A produzir Provas Contra si Mesmo E chegamos A essa Conclusão Se combinarmos O direito Interno Com o direito Internacional Mas veja Veja só Importante Frisar O seguinte Os tratados Internacionais Eles ingressam No direito Brasileiro Os tratados Internacionais Ingressam No direito Brasileiro Desde que Passem Por um Procedimento Constitucional Em resumo Esse procedimento Constitucional É o seguinte Ele primeiro Será celebrado O tratado Será celebrado E a responsabilidade Segundo O artigo 84 Da constituição Segundo o artigo 84 Da constituição Essa responsabilidade É do presidente Da república Celebrar tratados E convenções Internacionais É responsabilidade Do presidente Mas não basta isso Não basta Assinatura do presidente Esse tratado Internacional Ele precisa ser Referendado Pelo congresso Nacional Ele precisa ser Aprovado Referendado Pelo congresso Nacional Nos termos Do artigo 49 Inciso 1º Da constituição Então nos termos Do artigo 49 Inciso 1º Da constituição Esse tratado Internacional Será portanto Referendado Depois desse Referendo do congresso Nacional Aí sim Temos um decreto Presidencial E com esse decreto Presidencial O tratado Passa a ingressar O direito brasileiro Mas a nossa Querida aluna Perguntou Mas os tratados Internacionais Sobre direitos humanos Eles tem importância Para o direito brasileiro? Tem E muita Meus amigos Segundo O artigo 5º Parágrafo 3º Da constituição Segundo o artigo 5º Parágrafo 3º Da constituição Os tratados Internacionais Sobre direitos humanos Se eles forem Aprovados Pelo congresso Nacional Com um procedimento Diferenciado Ou seja Nas duas casas Do congresso Em dois turnos E com quórum De três quintos Esses tratados Ingressarão No Brasil Com força De emenda Constitucional Então há Certos tratados Internacionais Sobre direitos Humanos Que podem Ingressar No direito Brasileiro Com força De emenda Constitucional Com força De norma Constitucional Veja portanto A importância Desses tratados Internacionais E segundo O STF Os tratados Internacionais Sobre direitos Humanos Que não são Aprovados Com esse procedimento Do artigo 5º Parágrafo 3º Eles têm força Supralegal Eles estão Acima da lei E abaixo Da constituição Essa é a posição Majoritária Do Supremo Tribunal Federal Então em resumo Meus caros amigos E amigas O tratado Internacional Sobre direitos Humanos Tem uma importância Destacada No direito Constitucional Brasileiro Contemporâneo Porque ou eles Ingressam Com força De norma Constitucional No direito Brasileiro Ou eles Ingressam Como norma Supralegal Acima das leis E abaixo Da constituição Mas meus amigos Ainda falta Mencionar E explicar Para vocês Um dos temas Centrais Do nosso encontro Eu disse Para vocês Que o constitucionalismo Evoluiu bastante Vimos que hoje Conta com a participação Dos tratados Internacionais Sobre direitos humanos Mas hoje O momento Em que nós Vivemos É do chamado Neoconstitucionalismo E o que é Como eu lhes disse O que é Esse Neoconstitucionalismo Eu digo Para vocês O Neoconstitucionalismo Ele surgiu Após A segunda Guerra Mundial Portanto Agora No século XX Agora No século Passado No século XX Meados de 1950 Surge O Neoconstitucionalismo Esse Neoconstitucionalismo Ele é fruto Ele é decorrente Do Pós-positivismo Então Olha Ele surgiu Após a segunda guerra mundial Fruto do Pós-positivismo Outra informação Ele tem como marco teórico A teoria da força Normativa Da Constituição Tem como marco teórico A força normativa Da Constituição E tem Como principal Objetivo E tem como objetivo Buscar Uma maior eficácia Da Constituição Principalmente Dos direitos Fundamentais Principalmente Dos direitos Fundamentais Esse é um rápido conceito De Neoconstitucionalismo Surgiu Após A segunda guerra mundial Fruto Do Pós-positivismo Tendo como marco Teórico A força Normativa Da Constituição E tendo como Principais Objetivos A busca Por uma maior eficácia Da Constituição Principalmente Dos direitos Fundamentais Vamos explicar um pouco Mais Esses quatro Elementos Que eu lhes disse Bem Primeiro Disse então Que o Neoconstitucionalismo Ele surgiu Após a segunda Guerra Mundial E de fato É que Com a segunda Guerra Mundial Verificou-se Que os regimes Ditatoriais Mais autoritários Eles se basearam No positivismo Como sistema Jurídico Ou seja O positivismo Jurídico Puro Foi utilizado Pelos regimes Mais autoritários Pelos regimes Ditatoriais Por exemplo Na Alemanha Nazista Havia leis Que permitiam Por exemplo A esterilização Compulsória De doentes Mentais Com o absurdo Propósito De se purificar A raça Doentes Mentais Podiam ser Esterilizados Compulsoriamente Por autorização Judicial E como Juízes Faziam isso Como juízes Tinham coragem De proferir Essas decisões Porque havia Previsão Legal Porque havia Previsão legal Portanto a lei Meus amigos A lei O texto legal Foi Nesses regimes Ditatoriais Foi o argumento Para se cometer As maiores Atrocidades Com a segunda Guerra mundial Portanto Entra em declínio Esse positivismo Jurídico E nasce E aflora O chamado Pós-positivismo O chamado Pós-positivismo Meus amigos Esse pós-positivismo Ele basicamente É o que? Ele traz Ele é o fundamento Ele é o fundamento Filosófico Ele é o marco Filosófico Do neoconstitucionalismo Aliás Você vai encontrar Assim Na doutrina Brasileira O marco histórico Do neoconstitucionalismo É o término Da segunda guerra mundial O marco Filosófico Do neoconstitucionalismo É o pós-positivismo Ou seja Meus amigos O direito E o direito Constitucional Não se resume Apenas Ao texto Constitucional Portanto Não podemos Confundir Direito Constitucional Com aquilo Que está escrito Constituição Não é só Aquilo que está escrito Constituição É muito mais Do que isso Constituição Também é a soma De valores Constitucionais A constituição Também é a soma De princípios Constitucionais Não escritos Então em resumo Esse é o marco Filosófico Do neoconstitucionalismo O pós-positivismo Disse para vocês Também que o marco Teórico Desse neoconstitucionalismo É a chamada Força Normativa Da Constituição Força Normativa Da Constituição O que é isso? Essa expressão Força Normativa Da Constituição Foi idealizada Pelo alemão Konrad Hesse Que aliás Tem um livro Com esse nome Força Normativa Da Constituição Traduzido Para o português Pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes Basicamente Essa teoria Da força Normativa Da Constituição Entende Que a Constituição É uma lei Constituição É um documento Constituição Ela tem Força Normativa Força Normativa Para mudar A realidade Então não é Só a realidade Social Que muda A Constituição A Constituição Também tem o poder De mudar Essa realidade Social E aí meus amigos Atenção Para o aspecto Mais importante Desse neoconstitucionalismo O objetivo Do neoconstitucionalismo É assegurar Uma maior eficácia Da Constituição Buscar uma maior eficácia Da Constituição Principalmente Dos direitos fundamentais E se nós olharmos A jurisprudência Do STF Vamos encontrar Bem esse movimento Neoconstitucionalista Vamos encontrar Bem essa busca Por uma maior eficácia Da Constituição Você verifica Isso muito Em se tratando Dos direitos sociais Direitos sociais Como educação Saúde Moradia O STF Já decidiu Várias vezes Que essas normas Que definem Direitos sociais Não são apenas Normas programáticas Irrealizáveis Supremo já disse Que o Estado Deve cumprir Um mínimo Existencial Dessas normas Programáticas Com relação A saúde Por exemplo O Estado Tem que cumprir Um mínimo existencial Dessas normas No tocante A saúde Distribuindo Por exemplo Gratuitamente Medicamentos O tratamento Aos portadores De enfermidades graves Essa é a jurisprudência Do Supremo Em resumo Meus amigos Esse neoconstitucionalismo Portanto Tem como principal Objetivo Principal objetivo Asegurar Uma maior eficácia Da Constituição Principalmente Dos direitos Fundamentais Quais são Consequências Que podemos apontar Umas três Ou quatro Consequências Que podemos apontar Para esse Neoconstitucionalismo Que eu falei Para vocês Que é o momento Em que nós vivemos Atualmente Olha Uma consequência Importante Desse neoconstitucionalismo Pode marcar aí Pode ter certeza É Uma maior eficácia Dos princípios Constitucionais Os princípios Constitucionais Nunca antes Nesse país Tiveram Tamanha importância Deixe-me dar um exemplo Da jurisprudência Do STF Tivemos um caso Recente Importante Em que o Supremo Examinou Supremo examinou A união Homoafetiva A união Entre pessoas Do mesmo sexo O que o STF Decidiu Nesse caso Vou lhe dar Duas opções O STF Ele se baseou Apenas no texto Constitucional Apenas na lei E a lei Que eu digo É o artigo 226 Da constituição Artigo 226 Da constituição Que ao definir União estável Diz que a união Entre homem E mulher A constituição Brasileira Então definiu União estável Como sendo a união Entre homem e mulher O STF Se baseou Nesse artigo Para analisar A união Homoafetiva Não O Supremo Se baseou No princípio Constitucional Da dignidade Da pessoa Humana Para dizer Que A união Homoafetiva A união De pessoas Do mesmo sexo Também É considerada Entidade Familiar E portanto Se equipara A união Estável Veja Veja A importância Dessa decisão Fruto Do pós-positivismo Em vez De aplicar Apenas A regra Constitucional O texto Constitucional Aplicou O princípio Constitucional Da dignidade Da pessoa Humana Então meus Amigos Em resumo Duas Eficácias Duas Consequências Importantes Do neoconstitucionalismo A primeira Delas Maior Importância Dos princípios Constitucionais Busca Por uma Maior Eficácia Da Constituição Outra Consequência Nítida Que percebemos Na jurisprudência E na legislação Um aumento Da jurisdição Constitucional Nós tivemos De fato No Brasil Um crescimento Gigantesco Da jurisdição Constitucional Várias Novas Ações Constitucionais Surgiram No Brasil Como por exemplo A importante Arguição De descumprimento De preceito Fundamental A ADPF Bem como Outras ações Que surgiram Ao longo Dos últimos 20 anos Esse É o momento Em que nós Vivemos Esse É o Neoconstitucionalismo Fruto Do pós-positivismo Que busca Uma maior eficácia Da Constituição Dando Aos princípios Constitucionais Uma importância Que nunca Antes houve E dando Ao Poder Judiciário Uma enorme Responsabilidade Que alguns Chamam De ativismo Jurisdicional Mas como A Constituição Está no centro Do ordenamento Jurídico O STF E o Poder Judiciário Como um todo Tem o dever De fiscalizar O cumprimento Dessas normas Constitucionais Exigindo Muitas vezes Do Estado O cumprimento Dessas normas Constitucionais Até mesmo Das normas Que definem Os direitos Sociais Esse É o Neoconstitucionalismo E esse Foi o programa Saber Direito Do dia de hoje Tenham todos Um excelente estudo E até a próxima Oportunidade Tchau, tchau Tem dúvidas Sobre o assunto Mande um e-mail Para nós Saberdireito Arroba stf.jus.br E você também Pode estudar Pela internet www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail Mande um e-mail Mande um e-mail